São 401 municípios afetados até o momento, então para ver o tamanho da crise no Rio Grande do Sul, a extensão dessa condição climática e dos seus efeitos é o que especialmente torna essa situação difícil de tratarmos no presente, são quatro vezes mais municípios, é praticamente todo o estado que está atingido de alguma forma, claro municípios, alguns menos, outros mais, mas todos sendo impactados, alguns ainda por serem impactados não está nem ainda achurado ali, por exemplo, o Rio Grande, eu estou vendo aqui, ou São Lourenço do Sul ali, enfim, então ainda vão ter municípios que vão estar marcados ali nessas próximas horas por conta do que já está acontecendo na região sul. 95 óbitos, quatro e que estão em investigação, nós temos 50 mil pessoas em abrigos, mais de 159 mil desalojados, um milhão e meio de pessoas atingidas, afetadas, nas nossas contas, ainda 131 desaparecidos. Os números vão se elevando, mas infelizmente ainda projetamos que eles ainda têm um grau elevado de imprecisão na medida que estamos ainda vivendo a emergência.